Acima de tudo, respeito e igualdade, e não qualquer outra coisa. Eu sou casada, eu sou muito feliz com a minha esposa, eu adoro fazer sexo com ela, eu adoro chupar a buceta dela. Tá ok. Infelizmente, existem pessoas como ela que não podem participar do programa e que não tem pudor nenhum, né? Infelizmente, a gente tem o programa ao vivo e algumas pessoas como ela...